O Plano Safra 22-23, ele é considerado um dos maiores já oferecidos pelo governo. Para destrinchar esses aspectos, a Estela Silva, diretora executiva da Plan Rural, explicou um pouco mais sobre taxas de juros aplicadas e quando os recursos ficarão disponíveis aos produtores. Estela, qual que é a importância desse crédito rural para o agronegócio? Atualmente, o produtor rural, ele tem três formas para ele trabalhar financeiramente. Uma delas é o recurso próprio, a outra o crédito de mercado e a terceira é o crédito rural. O crédito rural, ele fomenta o agronegócio, seja com as linhas de crédito de custeio para pecuária ou agricultura e também com as linhas de crédito de investimento na área de tecnologia e infraestrutura. O crédito rural, ele foi criado em 2003 e é uma importante ferramenta para o produtor nessa questão da utilização de recursos. E quais que são as principais características do Plano Safra, desse novo Plano Safra 22-23? O novo Plano Safra 22-23, como a gente já podia esperar, ele veio mais robusto, um aumento de 36% em relação ao Plano Safra do ano passado. Hoje, o governo está disponibilizando R$ 341 bilhões para esse Plano Safra. Esse recurso, esse volume, ele está dividido entre recursos equalizáveis e não equalizáveis. Houve um aumento de 39% na linha de crédito de custeio e um aumento de 29% para a linha de crédito de investimento, isso em volume de recurso. Porém, também, como já esperávamos, algumas linhas de crédito teve aumento nas taxas de juros. Devido a taxa Selic está muito alta, nós podemos comparar com relação ao ano passado, a taxa Selic estava de 4,5% a 5%, né? Hoje, ela está em 13,25%. Então, já era de se esperar que algumas taxas tivessem esse aumento. Esse novo Plano Safra, ele teve aumento nas taxas de linha de crédito, como já falado anteriormente. Para custeio, taxa de Pronaf, que era anteriormente 4,5%, hoje está com 6%. Taxa para a categoria Pronamp, que anteriormente era 5,5%, passou para 8%. E os demais produtores da agricultura empresarial, que anteriormente estava 7,5%, hoje está 12%. E houve mudança no teto da renda bruta anual das categorias Pronaf e Pronamp? Essa questão é uma questão bastante aguardada pelos produtores que participam dessas duas categorias, Pronaf e Pronamp. Porque com o aumento da produção e o aumento também no valor da saca, tanto de soja quanto de milho, alguns produtores do Pronaf e do Pronamp obtiveram uma renda bruta anual maior. Porém, a resposta é não. Esse teto de renda bruta anual, ele foi mantido, Pronaf até 500 mil anual a renda bruta e Pronamp 2,4 milhões anual. Então, foi mantido esse teto. E quais são os destaques do novo Plano Safra? O novo Plano Safra, a gente pôde observar que houve uma priorização nas linhas de crédito que são destinadas às práticas conservacionistas de uso e às tecnologias sustentáveis. A gente pode observar, por exemplo, que na linha ABC, que inclui essas inovações tecnológicas e práticas conservacionistas, era uma taxa de 7% e passou para 8,5%. Também na linha de crédito do PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns e Ampliação. A gente sabe que um dos maiores entraves da nossa produção hoje, do Brasil, são a questão de armazenamento e escoamento do grão. Então, o governo priorizou essas linhas de crédito, a qual não teve um aumento considerável, que antes era 7% e hoje também passou a ser 8,5%. Então, o governo está priorizando essas duas linhas de crédito para que o produtor consiga desenvolver a atividade dele nesse sentido. Outra questão foi a taxa de juros do Modern Frota, que é uma linha utilizada pelo produtor para adquirir máquinas agrícolas. Essa houve uma taxa maior, que anteriormente era de 8,5% ao ano, passou a ser 12,5% ao ano. Outra questão que merece destaque é que houve um maior aporte para o seguro, a subvenção do seguro. O governo aumentou o recurso, atendendo a questão que houve um aumento no custo de produção e também houve aumento na procura do seguro. Os sinistros em algumas regiões do país, devido às condições climáticas, aumentaram. Então, o governo aumentou essa questão do recurso para a subvenção do seguro. Nas linhas de crédito ABC e IPCA, também houve um aumento de recurso. Para cada uma, houve um aumento de 1 bilhão de incremento para esse recurso. E quando que esses recursos vão estar realmente disponíveis ao produtor rural? Esses recursos, eles precisam ter a autorização de uma portaria do Tesouro Nacional, para eles poderem chegar até o produtor rural através das instituições financeiras. Algumas dessas instituições financeiras já estão acolhendo as propostas para a utilização desse recurso. Então, quem tiver a intenção de fazer custeio ou investimento, já pode nos procurar para a gente organizar os projetos e encaminhar para algumas instituições financeiras. E justamente sobre esses projetos, como que a Plan Rural trabalha para poder deixar esse crédito disponível ao produtor? Hoje a Plan Rural é credenciada às principais instituições financeiras. Então, o produtor nos procura, a gente organiza a documentação dele para fazer o cadastro rural junto a essas instituições. Posteriormente, aprovado um limite de crédito, nós elaboramos as propostas, seja de custeio ou investimento, atendendo a realidade do produtor. E orientamos eles também à procura de melhor linha de crédito, que vai se adequar à condição dele, e também procurando as melhores taxas de juros. Hoje a Plan Rural atua nesses segmentos de custeio e investimento, com foco nos projetos de planejamento para aquisição de recursos para armazenagem. Ou seja, produtor que tem interesse e que tem a necessidade de construir um armazém de grãos na sua propriedade, pode nos procurar, que nós atenderemos, procurando as melhores linhas de crédito e organizando o planejamento dele da melhor forma possível. Estela, eu quero agradecer a sua participação e convidá-la a participar mais vezes, trazendo outros temas que são relevantes aqui no setor do agronegócio. Nós agradecemos a oportunidade, né? E quero deixar também a nossa empresa disponível para atender os produtores. Qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição para atendê-los da melhor forma possível.